Bom, a gente está aqui com a Márcia Rezende, tão esperada no nosso programa, né? Sempre quando a gente tuita lá, muita gente assiste. Bem-vinda, Márcia, mais uma vez, ao nosso programa. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Lu, Maurício, Jean. Muito bom estar aqui também. Muito gostoso. A gente aprende muito, né, Jean, como você estava falando. A gente aprende assistindo, aprende fazendo. Muito bom. Eu ouvi também na rádio, o Tural, o Tural falando sobre chocolate. Exatamente. Você está me ouvindo, hein? Eu, de vez em quando, eu te ouço, sim. Que legal. Não por sua causa, por causa das músicas. Eu sei disso, eu não tenho dúvida. Por causa dos outros profissionais. Não, brincadeira. Jean tem uma voz super agradável, divertida, né? Lá na rádio Super FM, 90.1, né, Jean? Isso. Fazendo propaganda aqui de 1 a 5. 1 a 5. Está vendo? A voz mais bonita do Brasil. É, sim. Obrigado. Mas o chocolate meio amargo realmente é muito bom para a saúde, é ótimo para a saúde. E para a TPM, inclusive. Não só para dar essa serotonina aí que falta nesse período da TPM. Mas a gente está falando, né, mulher, eu falo que meu marido é privilegiado, porque eu nunca tive TPM, gente. Meu amado. Nunca. Bendita é a voz entre as mulheres. Nunca, nunca. Eu falo com ele, você já me viu. Deve ser porque seu cartão de crédito tem limite alto. Bom, Jean, eu quero acrescentar a nossa conversa aqui. Quem dera, viu Jean? Não, gostaria muito que fosse, mas não é. Meu Deus me abençoe. O Lhazá deve estar assim, rapaz, não espalha, não. Vai profetizando. Eu gosto que as pessoas falam assim. Falar amém. Vamos profetizando, eu falo amém. O Lhazá que fala assim, vai falando. Na hora que Deus fala amém do céu, acabou. Amém. É verdade. Acendeu, né, Marcia? Bom, eu quero acrescentar no nosso bate-papo aqui, tão agradável, a Suane Gaspar, que é do Ministério de Empresários. Suane é de rosa, viu, gente? Isso, é de rosa. A Marinha Almeida e Letícia Brandão, que fazem parte ali do Ministério de Ante do Trono. É a mulherada aqui que veio ajudar a comentar esse tema tão importante, né? Então, eu queria que vocês falassem também, começar pela Suane Gaspar, sobre a matéria que a gente viu aqui em relação à mulher no mercado de trabalho. E eu achei interessante uma parte da matéria, ele dizendo que as mulheres chegam mais atrasadas do que os homens. Será por quê? É muito batom, maquiagem, né, Suane? É a maquiagem. Talvez não. Talvez porque a gente faz sempre com mais excelência, né? Nós gostamos da perfeição, nós gostamos do trabalho bem feito, nós também gostamos de fazer aquilo que nos agrada, né, meninas? Então, eu acho que, não vou dizer que é porque nós atrasamos, não. Nós fazemos sempre aquilo que realmente nos agrada, nós gostamos de fazer aquilo que é o melhor, né? Eu ia falar aqui, a diretora nem esperou eu pensar, ela já falou na minha cabeça aqui já, exatamente, eu ia defender as mulheres aqui, porque as mulheres quando vão para o trabalho tem que deixar a mamadeira pronta, arrumar, normalmente deixa o arroz já pré-cozido. Agora, não, a mulher faz muitas coisas. E os homens não. Então, aí, nesse caso, realmente as mulheres precisam de desconto. Não tem nem como prever a avó acordar um pouco mais cedo, porque às vezes o filho toma um tempo maior, aquela que é mãe, né, Márcia? Com certeza. As crianças são imprevisíveis, né? Exatamente. Então, às vezes, no momento de você sair, por exemplo, aí até você, para sair, por exemplo, tem que chegar uma funcionária. A funcionária não chega porque ela teve um problema, também porque ela também é mulher e porque ela também tem a família dela. E a mulher que deixa o café... Ou pegou o ônibus, o ônibus quebrou. A mulher deixa o café para o bonitão do marido lá pronto e ele vai, né? Deixa a mesa na hora. Então, o atraso pode acontecer muito por isso mesmo, porque a mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas, quando ela chega, ela compensa. Tanto que ele disse lá, o rendimento da mulher é muito maior. Então, ela ainda trabalhando um pouco menos, ela produz muito mais. E é até interessante falar sobre o rendimento. Eu vou até me lembrar aqui de uma figura de linguagem. Por isso que dizem que a mulher, o homem é igual ao fogão a gás e a mulher é igual ao fogão a lenha, né? O fogão a gás, você liga e desliga rapidinho e tal. Ou a lenha demora a esquentar. Mas, quando esquenta também, meu filho, você pode deixar o feijão cozinhando ali o dia inteiro que o negócio vai. Mas isso eles falam na área sexual. Eu sei. Eu não queria falar, mas o princípio se aplica. Ah, eu não queria falar, por que não? Não, não é o problema. Na minha cabeça, eu não pensei isso. Eu pensei no princípio. Se aplica em todas as coisas. Mas a Márcia falou sobre o desempenho. Desculpa, Luan. Você acha que não? Para funcionar, meu filho, a mulher já ligou, já rápido, já vai saindo, já está quente, já está produzindo. O negócio de fogão a lenha é só no sexo. Maurício, vamos concordar com tudo, porque nós somos uma minoria. Exatamente. Você viu que eu estou quietinha, tem na minha boca ainda. Agora, falando do desempenho, vou colocar vocês na conversa também. Vocês acreditam que esse desempenho que a Márcia falou, que talvez a mulher se empenha mais no trabalho, seja uma forma de provar que ela é capaz? Talvez a gente ainda tenha um certo preconceito, a gente enfrenta ainda uma barreira cultural relativa à mulher no mercado de trabalho. Será que a mulher, ela se empenha mais justamente para provar que ela é capaz? Vocês acham? Assim, é realmente a mulher multitarefa, né? Porque a mulher tem um papel de mãe, de esposa, de filha, de trabalhadora, de guerreira. Então, é um empenho muito maior. Não desmerecendo o trabalho dos homens, né? Com certeza não. Verdade. Mas a mulher, ela exerce isso, esse papel multitarefa. Então, ela não para. Ela todo o tempo está produzindo, né? Pensando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, eu vejo essa produção, assim, bem bacana da mulher, que ela realmente, ela se empenha, né? Ela faz acontecer. Faz com excelência, né? Faz com excelência. O tempo é um perigo a mulher se perder no meio da correria, né? Da competitividade. Eu acho que a mulher, ela não pode perder esse perfume. Minha mãe sempre dizia que a mulher é um perfume em casa. Eu acho que a mulher é um perfume no mercado de trabalho. No meu caso, que toco com os meninos. Eu nunca posso perder a minha feminilidade. Tem muitas meninas que tocam, que tocam bateria ou então tocam um instrumento. e elas se perdem nessa feminilidade. Então, essa competitividade, essa chegada da mulher no mercado de trabalho, onde o homem chegou, traz um perigo dela se perder na sua feminilidade, na sua delicadeza, no seu lado mulher. Ela vai acrescentar, ela não pode perder a sua essência. Você tocou num assunto muito interessante, porque a gente vê que a mulher realmente, ela é muito feminina e ela é muito forte. Você pode ver, se o homem tem uma gripe, meu Deus do céu, eu chego até o salmão. Ele já olhou pra mim. Não, eu com gripe, eu chamo até o Samu em casa. A mulher não, a mulher com gripe, ela tá balançando o berço aqui com o pé, cozinhando aqui com a mão, atendendo o telefone. Você não tá nem sabendo que ela tá com gripe. Às vezes é assim, né? A mulher tá com cólica, tá com um monte de coisa, e o marido nem sabe, porque tá tudo funcionando normal, porque ele pode parar. Isso é impressionante. Muito raramente, a não ser que seja uma coisa bem mais grave, ela vai pra cama, porque não tá dando conta mesmo. Mas de uma forma geral, a gente sabe que a gente tem que dar conta, né? Interessante o que a Letícia falou, né? Marina também falou super bem essa questão da feminilidade, que a gente vê mesmo, muitas mulheres se perdendo e se deixando levar. quer dizer, aqui a gente tem uma cinegrafista, uma câmera woman, câmera girl, ali, que linda, esconde. Uma câmera girl. Não esconde, não. É uma benção. Olha só, ela é toda feminina, ela é delicada, ela tá ali atrás, né? Ela é mãe. É mãe. É mãe de um bebezinho lindo. Ela fica direto com o celular ligado, mostrando a foto do Nenê. É verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso mesmo. E como a Letícia disse, além da gente ter a nossa família, a mesma moça solteira, geralmente, ela vai cuidar da mãe, ela cuida do pai, às vezes, se precisa, ela dá assistência em casa, ela ajuda também. Mesmo sendo solteira, não tendo marido, não tendo os filhos, ela tem as preocupações dela com o estudo, com o trabalho, com o futuro. Responsabilidade da casa, da mulher. É, então, realmente, Deus criou a mulher de uma forma especial para dar conta. Pegando um gancho do que vocês estão falando, inclusive, assim, mais dentro da fala da Marina, que eu ouvi, a questão da feminilidade, vocês não acham que o homem, por exemplo, ele é importante para ajudar a mulher a se manter nessa posição? Eu não estou dizendo que o homem, ele tem que, só ele agora fazer as coisinhas de casa ou forçar a mulher a fazer, não sei. Mas ele não é, por exemplo, uma peça fundamental para ajudar a mulher a não sair desse lugar. Eu não estou dizendo que ele tem que sujar mais roupa, mais vasilha para ficar lá. Não é isso, mas é ele tentar aliviar o fardo dela de maneira que ela vai se sentir à vontade para fazer o que ela tem que fazer com gosto, com prazer e ainda amando a família e aquilo que ela tem para fazer. Eu tenho até um exemplo, assim, me colocando, né? Porque quando eu casei, eu casei com 22 anos e eu sou filha única. Foi ano passado que você casou, então? Tem 24 agora, dois aninhos, bem recente. Então, filha única. Porque eu era aquela, assim, a dondoquinha do meu pai e da minha mãe. Então, eu não fazia nada. Só estudava, me empenhava, participava dos eventos da igreja, sempre muito dedicada. Mas em questão de casa, eu não fazia. Nunca tinha lavado um prato. Ajudava muito pouco, assim. Então, quando eu casei... A Marina fez assim. Não, não. Não fazia nada. A Marina, você está falando por você ou por ela? Por ela. Eu sou muito trabalhadora. Para mim, tem uma... Vem, liga para o meu esposo aí, pergunte para ele. Ele está ali, ó. É verdade? O Daniel está ali. Ela lava a vasilha direitinho? Lava a roupa, Daniel? Não, não usa. Ela dança, prega, cozinha. Ele está falando que ela ora, dança, prega... Calma que eu vou chegar nessa parte, tá? Que eu mudei. Aleluia! Deus operou, né? Operou. Então, nessa questão que você até falou do marido, se ele ajuda. Então, eu lembro que quando eu cheguei em casa, assim, em primeiro almoço, eu olhei para ele e falei assim, amor, o que a gente vai fazer? Porque realmente eu não tinha essa noção. Nunca tinha ido no mercado para fazer compra, essas coisas assim. Então, ele me ajudou muito a exercer o meu papel. Não, amor, agora você é uma mulher casada. Eu vou te ajudar, mas não me colocando assim, vai lá, você tem que fazer isso. Mas mostrando realmente o meu papel como hoje dona de casa, como esposa, como cuidadora, como auxiliadora do meu esposo. Então, foi um trabalho muito legal, porque ele me ajudou. Então, hoje eu sou bem mais ativa, assim, rápida, porque ele me ajudou. Então, parabéns para os homens também, que ajudam suas mulheres. Então, nós temos que honrar quem merece honrar o quê? Esse moço que ela está falando, a esposa dela, é o Jardim Brandão, guitarrista, aquele cabeludinho, igual uma ovelhinha. O meu cabeludinho.